Olha, cinco coisas que precisamos entender sobre a vida. A primeira, se você pensar em abrir um negócio para atender seus amigos e familiares, você vai acabar se frustrando, porque 90% deles não vão te prestigiar, a não ser que você dê algo de graça. É mais fácil um cliente virar um amigo do que um amigo virar um cliente. Segundo, fique longe de pessoas negativas. Elas têm um problema para cada solução. Já percebeu? Terceira, não coloque preço no trabalho dos outros. Se você acha caro, rápido e fácil, você pode tentar fazer você mesmo. E lembre-se que muitas vezes o valor não está no fazer de qualquer jeito, mas sim no saber fazer com expertise. Quarta, você continuará sofrendo se tiver uma reação emocional a tudo o que é dito a você. O verdadeiro poder está em observar tudo com lógica. E se as palavras controlam você, isso significa que todos podem controlá-lo. Respire, permita que as coisas passem. E quinta, as únicas coisas que não podem nos roubar é o nosso conhecimento, é as suas experiências. Por isso, estude, viaje, faça algo de novo, aprenda algo novo. Conheça pessoas, culturas, lugares. Aproveite tudo aquilo que te faz crescer pessoalmente, profissionalmente e financeiramente.